Manda pra elas! Manda pra elas! Pode balançar, pode, pode balançar, pode balançar, pode, pode balançar, só no tagadagadá, 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 tagadagadá Ai como é bom entrar na dança Dança Que dança, que dança Ai como é bom entrar na dança Dança Dança, que dança, que dança Que dança, que dança Pode balançar, pode, pode Balançar, pode balançar Eu disse pode balançar Pode, pode balançar Pode, pode balançar Só num tagadagada Ai, cara! Pode, pode balançar